Vamos lá? Bom, posicionamento do flash. Eu vou falar um pouco só sobre iluminação, que é uma coisa bem rápida, que depois eu tenho um outro material fantástico para poder passar para vocês. Mas olha só, a princípio eu estou usando uma tocha, e eu sempre gosto de difusores grandes. De certa forma, ele concentra mais a luz e deixa ela um pouco mais suave. Por quê? Você fala assim, Cristiano, mas eu tenho um softbox pequenininho, 40x40. Gente, aquele softbox 40x40 não é de Deus, amém? Então, ele concentra muito a luz. Então, às vezes eu quero espalhar. Para mim, não funciona. Então, eu prefiro um softbox grande. De preferência, 90x90 para cima. Fechado? Bom, esse daqui tem 90x1,20, se eu não tenho enganado, pela Macro. E na frente, para quem já fez o meu workshop, ou para quem já comprou o meu curso da Fotos TV, sabe que eu tenho o hábito de colocar difusores na frente da minha tocha. Por quê? Para difundir a luz. Só isso. É um difusor, serve para difundir. E ela vai suavizar, vai deixar a minha luz um pouco mais fraca para poder passar e chegar no bebê. Mas por que eu quero uma luz um pouco mais fraca? Porque, às vezes, eu quero trabalhar com uma abertura grande. Eu estou com uma lente 1.4 aqui, mas eu vou trabalhar em 1.6, 1.8, enfim. Eu ainda não sei. Mas se eu estivesse sem o difusor, na carga mínima, dificilmente eu conseguiria chegar e fazer com que a minha luz chegasse de forma amena no meu motivo principal. Então, como vai chegar muita luz ali, eu começo a colocar difusores. No meu estúdio, particularmente, eu tenho outro equipamento. E o equipamento que eu uso, eu coloco dois difusores desse. Se eu não tivesse difusor, às vezes eu não conseguiria trabalhar em menos de 2.8, 3.5. Muito obrigado.